A preparação da alimentação animal para o período da seca deve ser feita com antecedência para garantir o rendimento do rebanho. Caile Rodrigues conversou com uma pesquisadora da Embrapa sobre esse tema. Acompanhe. A utilização do sorgo biomassa na alimentação do rebanho na seca. Nós estamos no período já das águas, mas aí dá para preparar sim uma silagem para utilizar lá no período da seca. Eu estou com a pesquisadora da Agropecuária Oeste, Marciana Retore. Dá para o produtor já fazer esse planejamento, né? Com certeza, até porque agora é a época de plantio do sorgo biomassa. Então o produtor aproveitando agora a época da chuva, ele faz o plantio agora. Para colher esse sorgo biomassa lá para março, abril e fazer a silagem então para fornecer no período seco do ano. E essa alimentação para o rebanho, a gente consegue ter ganho de peso? Como funciona? Então o sorgo é um alimento muito nutritivo. A gente costuma dizer que a silagem de milho seria a silagem padrão, mas o sorgo fica muito próximo da silagem de milho, tem uma excelente qualidade também. Então o ganho de peso é bem promissor para o rebanho. Dá para a gente falar de nível, assim, de produção, porcentagem, por cima? Então aí depende muito da categoria animal, do objetivo também do produtor, que ele não vai entrar só com a silagem, vai entrar com uma ração, com um suplemento junto no coxo, prevendo então um ganho de peso de 600 gramas, 800, aí vai depender muito do objetivo e da categoria animal. E a Embrapa, ela tem trabalhado com essas pesquisas, né, direcionado aí para ter alternativas para o produtor? Isso, nós temos trabalhado, está inclusive a campo, essa pesquisa do sorgo biomassa em consórcio com dois capins, com a braquiária brisanta marandu e o pânico, no caso o zuri. Então a gente está testando quais os melhores arranjos para ver a produtividade do sorgo biomassa e a qualidade da silagem. E o produtor, na prática, tem utilizado? Nós temos um produtor já parceiro nosso, utilizou essa silagem e ficou muito satisfeito com o resultado. De Mato Grosso do Sul? Em Mato Grosso do Sul, sim. Muito obrigada, pesquisadora, pelas suas informações. Destaques importantes, então, já para você fazer o planejamento e já garantir alimento para o rebanho lá no período da seca. De Campo Grande, Caile Rodrigues. De Campo Grande, Caile Rodrigues.